Eu acho que as pessoas têm que parar de quererem ter regras de etiqueta para todo mundo, como o senhor Jorginho fez ontem. Tem que explicar por que que em duas visitas a São Paulo ele toma oito gols em meio tempo, em vez de ficar preocupado com o aperto de mão do adversário. É por isso que alguns técnicos têm oportunidade, em dois, três anos de carreira, em clubes vencedores e são campeões, e outros que estão o triplo do tempo trabalhando à frente desses técnicos, continuam querendo olhar para o quintal de Pondar de Cime e não vão conseguir chegar lá. E são taxados eternamente como auxiliares porque não evoluem na carreira, na mentalidade. O retrato do Atlético Goianiense ontem em campo contra o Corinthians foi o retrato do técnico dele, nulo intelectualmente e covarde. É simples assim, que precisa de trampolins para aparecer do que o próprio trabalho dentro de campo. Que é um trabalho que foi mal feito, está sendo mal gerido, e por isso que o objetivo tem sido brigar em parte de baixo de tabela, em vez de objetivos maiores de evoluir uma equipe que está há algum tempo na primeira divisão justamente buscando um lugar maior ao sol, e que cada vez mais por causa desse tipo de personagem, continua estagnado onde está.